Enquanto a fazenda flopa, e que flopem, por favor, vocês ainda vão tirar a única coisa que ainda pode dar um respiro no aparelho. Hoje vocês vão tirar o aparelho, porque a fazenda tá no aparelho. Vocês hoje vão tirar o aparelho da fazenda. E que eu vou voltar a falar, vocês não estão fazendo bem pro Sasha tirando a Gisele, tá? Tô só avisando. Mas enfim, a Gisele hoje vai de arrasta, a gente vai esperar. Ah, e enquanto a fazenda tá flopada, o BBB tá venda e poupa. Tá todo vapor. E aí vão falar desse casal que tá cotado pra entrar no camarote. Estou acreditando que sim, vai entrar no camarote, tá? Porque, gente, já é difícil conseguir um camarote. Conseguir um camarote duplo? Porque se tiver, vamos supor, cinco pessoas de camarote serão dez. Quatro pessoas serão oito. Porque o camarote também vai entrar em dupla. E eu acho um bom nome, sabe por quê? Foi um casal polêmico, muito polêmico. A questão do Matheus aí, muita gente colocou que o relacionamento deles era muito tóxico. Que o Matheus, muito abu, depois que o acasador, não foi comprado por todos. Porque muita gente chipou mesmo o casal, gostou. Falou, não, é o jeito dele, é por conta do confinamento. Outras pessoas falaram, não, esse cara não é legal. A Una tá vivendo um relacionamento tóxico, não tá conseguindo sair. Então, assim, já é um casal que já vai chegar na especulação. Lembrando que depois que ela saiu, ela não terminou. Os dois estão juntos, tá? Vou até te perguntar se você gostar. Vocês assistiram Estrela da Casa? Vocês lembram do casal? Vocês chegaram a ver esse casal no Estrela da Casa? Porque se eles estiverem lá no BBB 25, você vai gostar? Você vai querer que eles vão? Porque eles já passaram por um reality, foram queridos, tanto que foram pra final. Um ficou em segundo e outro em terceiro lugar. Não foi isso mesmo? Ou não? Quem ficou em segundo lugar foi a Lady? Nem lembro que eu parei de assistir, que o trem flopou. A gente fala de fazenda flopada. Esse ano não é ano de reality não, né, menina? Aquela Grande Conquista começou na época das enchentes do Rio Grande do Sul. Ninguém assistiu Grande Conquista. Tanto que ano que vem nem vai ter Grande Conquista. Vai pro Power Camp. Qual que você prefere? Power Camp ou Grande Conquista? E aí, a Estrela da Casa entrou, a Estrela da Casa entrou, já entrou no flop. Aí entrou a fazenda junto com a Estrela da Casa. A fazenda também flopada. Daí há pouco, quando teve aquele todo tumulto ali com o Zé, com não sei o quê, com o Sacha. O negócio deslanchou. Agora, depois que o Zé saiu, já acabou. Eu falei lá no começo do vídeo, a fazenda tá no aparelho, tá na UTI de aparelho. E hoje, hoje, estão tirando o aparelho. Ah, e tem Babi, tem Círio. Tem não, gente. Tem não. Falar nisso, teve uma treta lá agora, né? De quem? Da Flor com a Gisele. A Gisele falou, você não acredita muito em Deus? Cadê seu Deus que você só faz inferno da gente aqui? E o Albert falou pra Flor. Falou, sabe qual o problema? Que você passa de lá pra cá, de lá pra cá. Então, todo mundo quer pegar alguma coisa com você. Se você não ficasse passando de lá pra cá, isso não acontecia. E a Flor escorrega. É verdade, gente. Ela vai de lá pra cá. Ela passou pro grupo lá do Sacha. Passou. Ela passou. Eles não aceitaram ela, mas ela passou. Mas não quer sair de cá, porque ela não quer ser votada. Cada um faz seu voto. Faz seu jogo. Não tá errado. Agora, que eu acho que a única coisa que pode ainda dar uma bagunçada, bagunçada pra gente falar, porque senão não tem nada pra falar. Teve alguma coisa pra falar? Não tem nada pra falar. É Gisele que sairá hoje. É Gisele que sairá hoje.